Tu és santo, Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Tu és digno de honra e glória. Tensko de honra e glória, bem dizemos a Ti, Senhor, muito obrigado. É tudo pra você E dreve a noite A igreja A igreja A igreja nova senhor É por isso que tu é igreja É igreja É por isso que tu é igreja Agora o nome do Senhor exalte Aleluia É por isso que tu é igreja 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 Bem, dizemos o teu santo nome, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado Obrigado, Senhor 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 Muito obrigado Obrigado Aleluia Quero dizer que o Senhor Deus, você nessa noite O que Ele tem a água a entregar em seu coração Continue na sua bênção Continua esperando a sua vitória Que no momento certo ela vai vir Mas nessa noite